Tá aqui E a trilha e o apito ao meio da filho Terminou, deixa eu perguntar aqui Vem cá torcedor, vem cá tenente, gostou? Tá pro começo do campeonato Dá pra levar Mas tem que melhorar muito ainda pra ganhar o tiro Tá legal, mais um torcedor Vem cá, amigão, qual o teu nome? Emerson Emerson, moras aonde? Messejana E aí, gostou, Emerson? Gostei, foi uma boa vitória, mas precisa melhorar um pouco ainda Tá legal, torcida gostou Valeu, valeu pessoal do Chorazine Pessoa aqui do Horizonte, Bemirive, Cascavel Todo mundo dando audiência Vamos agora Para o nosso Último momento Desse futebol da 3 E aí, Javan? Luiz Guilherme, você Luiz Guilherme Ok, eu vi aqui o técnico dado do cavocante Talvez poderia ser mais Pela boa atuação do goleiro E eu saio daqui hoje satisfeito Vê mais um pouco aqui Ele falando do Assisinho Gol contra o mesmo adversário, né? Que bom Mas ele tá fazendo por onde? Ele tá merecendo, tá se dedicando Tá trabalhando muito E hoje foi premiado com mais de dois gols A contusão do Sandro Preocupa você? É sempre preocupante, né? Um jogador sair da partida ainda no primeiro tempo Por uma lesão Nós vamos esperar Esperar até amanhã Temos amanhã e sexta Para reavaliá-lo E para ver a condição de jogo Para sábado Dado só para a gente aqui Que a gente chegou meio atrasado Qual é a sua avaliação do jogo de hoje? Assisinho tá garantido Na titularidade do seu time? O jogo foi muito bom O Assisinho teve uma participação efetiva Com dois gols Pela movimentação também Até porque merece Ele tá fazendo por onde Tá se dedicando Tá trabalhando Tá treinando E hoje foi premiado com mais dois gols Acho que hoje nós saímos daqui Com a tranquilidade De saber que a gente fez um jogo convincente Criamos muito O goleiro teve uma noite muito feliz O goleiro adversário fez Fez uma boa atuação Com muitas defesas E isso nos trouxe A tranquilidade de fazer o jogo A palavra Do técnico Dado Cavalcante Vamos ouvir aqui O Assisinho Obrigado Assisinho Dois gols agora E se isola na artilharia do Serai Eu tenho a impressão Que até do campeonato É Isso é fruto do trabalho Do dia a dia A gente vem trabalhando forte A gente vem Se dedicando ao máximo E com as pundadas Como as pundadas aparecem A gente tem que estar preparado Para agarrar É o que o professor Dado fala É uma chance E a gente tem que se preparar Para como aparecer Nós conseguir fazer gol São quatro gols Contra a pipoca Está dando sorte Não tem jeito Infelizmente As pundadas apareceu Contra a pipoca Os outros jogos As pundadas não apareceram E nós conseguimos a vitória O que importa É os três pontos É o que eu já falei Não adianta eu fazer gol E o Ceará não ganhar Não conseguir seus objetivos Então Graças a Deus Eu fui feliz Para eles dois gols E dar essa vitória Para o nosso grupo Para o Ceará O Arsizinho Ouvir mais um pouco Aqui do Arsizinho Arsizinho Você Começa um ano de 2015 Completamente diferente Do ano de 2014 Isso Deixa o jogador Como você Mais motivado Porque o Ceará Tem além do Cearense Várias competições Em 2015 Deixa assim Cara É o que eu falei É ano novo Vida nova É O ano passado Eu comecei o ano com dor E acabou como acabou Lesionado Passei muito tempo no DM Mas esse ano Eu estou Estou bem fisicamente Estou sem dor nenhuma E as coisas Estão acontecendo Diferentes do que aconteceu O ano passado Agora É É dar com o dado Esse trabalho aí Do professor Dado Então Nós estamos no caminho certo Para nós conseguirmos Nosso objetivo Que é conseguir esse pente É tão esperado Para a torcida do Ceará Assim você fez Quatro gols nessa temporada E nenhum na temporada passada Não dá para reclamar Não dá não né cara É o que eu falei Neste tanto aqui E o ano passado As lesões me atrapalhou E agora Esse ano Totalmente diferente Estou sem dor Estou feliz Com as comunidades Que eu estou tendo Com o professor Dado Então agora é Dar com o dado trabalho E conseguir os objetivos Com a camisa do Ceará O Rio fez meta No ano passado De 40 gols Você tem alguma meta Para esse ano Em quantidade de gols Não, não Não faço meta não Eu penso em jogo a jogo Dia a dia do trabalho Então vai ter muitos jogos pela frente E se as funidades aparecerem Eu vou estar ciente E para poder fazer os gols Para ajudar a equipe do Ceará A sair com a vitória Jogar bem Claro que você sempre quer E esperava um ano melhor Do que de 2014 Que não foi bom Na base dos gols Mas você esperava Quatro gols assim Uma artilharia Logo de início do campeonato? Ah cara A gente trabalha pensando Ainda mais eu que sou atacante A gente sempre trabalha pensando Nos objetivos Então eu não sou diferente Eu acho que todos os atacantes Todos os atacantes Têm esse destino De almejar gol Então eu não sou diferente Esse ano começou totalmente diferente Do ano passado E agora dá conta desse trabalho Que está iniciando Tão bonito Se Deus quiser Vamos conseguir nosso objetivo Qual a expectativa do Clássico Rei? Ah cara Aí eu falei É jogo a jogo Se as fundadas aparecer no Clássico Mas primeiramente A gente tem que pensar No Guarani No sábado Que já é valendo A liderança do campeonato Então vamos Vamos se dedicar Só ao Guarani Para depois pensar no Fortaleza A palavra do Assisinho O artilheiro Do Alvinegro De Poragabuçu No campeonato cearense E depois eu queria confirmar Até com o Adriano Que a gente conversava por aqui Parece-me que ele Assume também A artilharia Do campeonato cearense A gente vai aguardar por aqui Em termos de conversação Com jogadores Eu creio que ainda vem Algum jogador Apesar do horário adiantado A gente vai aguardar por aqui E segue você aí Adriano Júnior Os nós chamamos A qualquer momento Itapiboca Ceará O juiz afetou Mas a bola ainda rola A três FM Com o lance final Adriano Júnior Agora eu vi vantagem Estamos juntos mais uma vez aqui Em noventa e um vírgula três Na sua três FM Apresentando o lance final Pós-jogo com a equipe bola na rede A equipe esportiva Que o cearense curte De montão com certeza Já na madrugada Dessa feira Hoje dia vinte e nove De janeiro Um dia Já já De muito trabalho Para todo mundo Mas estamos aqui na batalha O você pra você Torcedor do futebol cearense Que acompanhou agora há pouco A vitória do Ceará Dois a zero Em cima do Itapipoca Assisinho brilhando mais uma vez Diante do garoto travesso Itapipoca Que foi derrotado para o Ceará Já nesse campeonato Na abertura do campeonato Para as duas equipes Quando o Assisinho brilhou também Marcando dois gols E o Luiz Guilherme está correto O Assisinho com quatro gols Assume a artilharia Do campeonato cearense Curiosamente o Luiz já falou Marcando todos os seus gols Diante o Itapipoca Que teve o jogador expulso No primeiro tempo O jogador Vitor Por jogada violenta O que acabou também Tirando da partida O zagueiro Sandro Do time do Ceará Que saiu contundido Após a entrada violenta Do Vitor Que foi justamente expulso Pela arbitragem do Almeida Filho Expulsou Com muita justiça O jogador Vitor Do gramado Dois para o Ceará Zero Para o time do Itapipoca O Alvinegro Volta a intervir No campeonato No próximo sábado Vamos daqui Dar uma olhada Na classificação O Ceará chega a doze pontos Nesse momento Liderando com folga O grupo a dois O time do Ceará Depois de cinco jogos Doze pontos ganhos Mais uma vitória Do Ceará E dessa vez Não precisou do Magno Alves Que o Magno Nos dois últimos jogos Fez o gol da vitória Do time do Ceará E hoje o Magno foi poupado E o Assisinho Marcou os dois gols Que deram a vitória Para o Alvinegro O primeiro Na minha opinião De forma irregular Ele teve mais um gol anulado E eu até achei O primeiro gol Anulado O primeiro gol que valeu Aliás Do Assisinho Até mais impedido Do que o que foi anulado No segundo tempo Mas aí A questão Da interpretação Do Almeida Filho Mas a imagem Ficou clara Que no primeiro gol Do Ceará O Assisinho Estava realmente pedido No segundo gol Não Tranquilo O Assisinho Estava em posição legal Sacramentando aí A vitória Do time do Ceará Resultados de hoje Também pelo campeonato Cearense O grupo a um O Fortaleza Empatou sem gols No estádio Presidente Vargas Com o time do Quixadá Mais uma vez Lá na largada do campeonato Quixadá e Fortaleza Em Guatu Também foi 0 a 0 E o Canarim do Sertão Conseguiu segurar mais uma vez O Tricolor Ficando no empate Sem gols No estádio Presidente Vargas O Kleber Bezerra de Menezes Esteve narrando Esse jogo aqui Para a equipe Bola na Rede Na sua 3FM Com comentários de Eduardo Matos E a reportagem Do nosso Alex Oliveira Agora em Horizonte O mandante Tapipoca Perdeu mais uma vez Para o Ceará Com a narração De Jota Rômulo Comentários de Edmilson Marcel Já já Edmilson Repercutindo conosco Essa vitória do Ceará E o nosso Luiz Guilherme Também aguardando aí Os vestiários Do Ceará Vamos aguardar aí Os vestiários O que é que a turma Vai falar aí Depois de mais uma vitória Do time do Ceará As primeiras horas De quinta-feira Meia-noite e três Em Fortaleza Estamos aqui Com o lance final Com a equipe Bola na rede Do Itapipoca Dominou totalmente Faltou o gol Agora o Ceará Joga sem um homem Fixo de área Que se está No momento Faria isso Segundo a opção Seria o Magno Alves Também não tenta Certo? O Marinho Praticamente não entra Na área Fica nas mãos Ou nos pés Do Assisinho Ou uma infiltração Do Eloy Um chute de média Distância Do Ricardinho Um chute de Pouco mais distante Do Charles Ou uma jogada rápida Do Charles Mas o Ceará Foi bem superior Olha Ouvi aqui O técnico Dado Cavalcante Que fala do resultado De Vitória Hoje eu sou satisfeito O sentimento no vestiário Também é um sentimento Diferente Por tudo que nós produzimos Pelo trabalho Que nós demos Ao goleiro adversário Que teve uma noite Muito feliz Trabalhou muito Nossa equipe Sobe Sobe ter A superioridade Em todo momento Mesmo quando Já tínhamos Um homem a mais Ou perdão Mesmo quando não tínhamos Um homem a mais A gente soube girar A bola Soube chegar O adversário Desperdiçamos Algumas chances Dentro da área Do adversário O que antes Não estava acontecendo A gente tinha penetração Era um problema Que eu visualizava De penetração E hoje acho que Até pelas dimensões Do campo Talvez facilite um pouco Pela velocidade Dos nossos jogadores Do meio pra frente Isso talvez Trouxe um benefício Maior pra gente Você pode dizer Que essa Apesar Da superioridade Ter jogado com Um homem a mais Em todo o segundo tempo Mas foi a melhor partida Que o Ceará fez No campeonato Sim Posso dizer que sim Talvez o placar Ele não retrate O que nós fomos De superioridade Como eu falei Talvez pelas dimensões Do campo Lógico que influencia O adversário Tá comendo a menos A gente não pode Jamais esquecer Desse detalhe Mas mesmo Quando já tínhamos Não tínhamos um homem a mais A equipe estava se mostrando Bem competitiva A gente estava fazendo O que tinha que ser feito Acho que Encaixamos melhor Nesse formato de jogo Com dois meias Mais por dentro Do que dois meias abertos E com dois atacantes Também fazendo os giros E com muita mobilidade Acho que nós fizemos Uma boa partida Você acha que Os jogadores do Ceará Hoje tiveram uma pontaria Poderia ter sido melhor A pontaria dos jogadores? Como eu falei Acho que nós Nós acertamos muito mais O gol adversário Em outras oportunidades A gente não criava tanto E as finalizações Não eram por dentro Do gol Da baliza Acho que muito mais Mérito do goleiro O goleiro teve uma boa atuação Em chutes de fora Em bolas dentro da área Acho que Hoje Hoje não Lógico A gente jamais Pode esquecer De alguns detalhes Da partida O momento De se dar uma chapazinha Do lado A gente estava querendo Encher o pé Tentando furar a rede A adversária não precisa Poder dar a chapa Mas no momento Que o William Por exemplo Chapou O goleiro estava lá No momento Que o Wesley Chapou O goleiro estava lá Ou seja Também não podemos Tirar o mérito Do trabalho Que foi feito Pelo profissional Do outro lado Dada a opção Pelo Wellington Carvalho Foi uma situação Física ou uma situação Técnica em relação Aquele momento do jogo É bom a gente explicar Hoje nós temos Uma definição Muito clara O Sandro joga Pela direita O Charles joga Pela esquerda O Wellington Carvalho Destro joga Pela direita O Gilvan Canhoto Joga pela esquerda Se acontecesse algo Com o Charles Quem entraria Era o Gilvan Como aconteceu algo Com o Sandro Quem entrou Foi o Wellington E pegando já O gancho Dessas suas mudanças João Marcos Mais uma vez Sai da partida E entra um jogador No seu lugar Isso aí já dá Demonstrações De que o João Pode perder Essa condição de titular Não É uma situação tática São características diferentes A gente sabe Que o João É um jogador De contenção E no momento do jogo Eu não precisava Dessa contenção Do João Marcos Eu precisava Do passe Do William Correia Eu precisava Da participação E da penetração Do William Correia Então O jogo Já fiz isso anteriormente Hoje mais uma vez Mas uma opção Apenas tática São jogadores Completamente diferentes O João Será sempre importante Naquele Naquilo que ele tem O melhor dele Na contenção E na distribuição De bolas curtas E o William Tem uma visão De jogo diferente O William Se aproxima muito mais Do Ricardinho Como volante Como homem Que pode chegar à frente Como jogador Que joga com a cabeça Em pé erguida O passe do William É mais forte Mais firme Então a opção Foi apenas tática O Ceará tem Durante Final de semana Já na quarta-feira Dois jogos Dificílimos Um Sábado Tia Equipe mais qualificada O adversário mais qualificado Do grupo Que é o Guarani E na quarta-feira Tem a estreia Diante do Fortaleza Pela Copa do Nordeste Como é que você analisa Esses dois jogos Primeiramente O adversário de sábado E depois O clássico Bom Avaliando Avaliando o primeiro O nosso adversário O nosso adversário É o Guarani Também saiu Também saiu sentindo Um pouco Pé No lance De uma dividida Vamos avaliá-lo Também E no caso do Charles É uma troca simples Sai o Charles Entre o Gilvan E vou aguardar um pouco Mais pelo Sandro Ou pelo Wellington Ou se caso nenhum dos dois Tenha condição Pensar num outro jogador Se você tiver aí A condição de jogo Pro William Até sexta-feira Aí nós temos o Magno Alves De volta Essa dupla de ataque Que atuou hoje O Marinho Ao lado do Assis Há possibilidade deles Irem no banco Já no sábado? Bom O retorno O retorno do Magno É algo já Já dentro do normal A entrada do William A gente vai esperar Primeiro a regularização Depois os dois dias De treinamento De recuperação Do Assisinho E do Marinho Pra depois pensar nisso Vou tomar essa decisão Um pouco mais à frente Com um pouco mais de calma Com um pouco mais de lucidez No período pós-jogo Porque lógico que as escolhas Fazem parte do meu trabalho E eu tenho que acertar A maioria delas O técnico Dado Cavalcante Ainda nas entrevistas aqui Ouvi mais um pouquinho Do treinador Do Alvinegro de Parangabuçu Me agradou Eu tinha falado Que nós fizemos também Um grande jogo Contra o mesmo Itapipoca No PV E eu saí Falando de uma nota Sete e meio Porque eu Eu visualizei Que poderíamos ter feito Algo melhor Algo mais produtivo Hoje mesmo Mesmo com o placar Menor do que foi No jogo passado Eu saí muito satisfeito Por ter visualizado Em campo O que nós trabalhamos E conversamos Então isso Isso me trouxe Esse sentimento Meu Talvez Por aí fora Nem tanto Talvez se faça Essa avaliação Muito mais De uma forma simplista Mas eu estou avaliando O que foi O que foi planejado O que foi conversado O que foi treinado Ontem Em termos de chegada A frente Com mais jogadores Em definição de jogadas Em bolas de fundo Que chegam dentro da área Então tudo isso Me deixou satisfeito Nós vamos ter Com a regularização Do William Um jogador de área Agora fora O William O Ceará não tem Aquele jogador De referência Vocês estão pensando No nome Para contratar Para ser aquela sombra Do William Não Bem sincero Não que ele não mereça Não que ele não precise Mas Nós não estamos Atrás do jogador E nada impeça Também que algo Chegue de bom Positivo Numa condição financeira Boa Que a gente possa aproveitar O futebol é assim A gente não pode Fechar as portas O nosso O nosso foco Está em dar a condição A melhor condição Para esses jogadores Então nós não estamos Buscando no mercado Alternativas Para essa posição Mas pode aparecer Às vezes aparece Um jogador interessante Numa condição boa Vindo de um clube De Série A Que não vai estar Sendo aproveitado Por essa equipe E as coisas mudam Mas Hoje É dar a melhor condição Do William Para o William estrear Ok A palavra do técnico O dado cavalcante Na coletiva Inclusive Essa questão aí Do William Ele chega como Um único atacante De referência E pelo menos A princípio Assim Nesse momento Não pensa-se Nenhum jogador Para ser contratado Para que seja O reserva Imediato Do Camisa Nove O William do Ceará Que poderá ser regularizado Até sexta-feira Sendo Será sim O Camisa Nove Na partida Diante do Guarani De Sobral Sábado Às dezoito horas E quarenta e cinco minutos No estádio Presidente Vargas A gente vai aguardar Se vier algum jogador Aqui a gente vai Conversar Se não vier A gente vai aguardar A votação Do craque Bola na rede É com você Adriano Júnior Tá certo Luiz Guilherme São meia-noite e treze Em Fortaleza Estamos já na quinta-feira Nesse lance final O pós-jogo Com a equipe bola na rede Será em campo Novamente no sábado Tem Ceará e Guarani De Sobral No estádio Presidente Vargas Estaremos transmitindo Mais uma vez Com a narração de Jota Romulo O jogo começa no horário Nada convencional Do futebol Seis e quarenta e cinco Da noite Tem Ceará e Guarani De Sobral No próximo sábado Tem Fortaleza Na parada também Domingo O tricolor de aço Vai jogar Onde está o Luiz Guilherme No estádio Domingão Onde está Edmilson Maciel E Jota Romulo Fortaleza enfrenta o São Benedito Às quatro da tarde No domingo Com transmissão aqui Da sua três FF E a equipe bola na rede A equipe esportiva Que o Cearense curte Com Kleber Bezerra de Menezes Trazendo as emoções De São Benedito E Fortaleza No próximo domingo Então sábado e domingo De muito futebol De muito campeonato cearense Na largada De outros estaduais Brasil afora Campeonato Carioca Campeonato Paulista Campeonatos importantes Estados importantes Também terão a sua largada Campeonato Mineiro também No final de semana E teremos mais uma rodada Do campeonato cearense Você acompanha aqui O lance final Com a equipe bola na rede Grupo Aurorense Construção civil Parafuso Ferragens e metalúrgica Augusto Zanjo Dezessete treze Com telefone Três quatro, oito quatro, oito quatro, oito cinco, três, três Cimento Apodi A força que vem marcada no nome Zero oitocentos, setecentos e cinco, sete cinco, sete cinco Primos motopeças Tem mais de sete mil itens Em peças para motos E pneus no atacado Rua vinte e quatro de maio Doze, vinte e dois Passe na Algemotos E acelere para sair da rotina Algemotos Quarenta, zero, meia Vinte e cinco, vinte Sorvetes Frutibis Mais que um sorvete Um alimento Pedidos Três, 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 zero, oito Nove, um, zero, zero Zundins O jeans que deixa você como você merece ser Seja uma revendedora autorizada Zundins Ligue oito, sete, meia, oito Vinte e oito Dezessete Mecrel extintores Equipamentos contra incêndio Mecrel A marca da segurança Três, três, zero, sete Zero, cinco, cinquenta Edmilson Maciel Evoluções detectadas pelo técnico Dado Cavalcante Na equipe do Cearac Para ele Finalizou muitas bolas E brilhou a estrela do goleiro Alberto Do time do Itapipoca Você concorda com ele? Plenamente Foi uma Uma noite em que o Ceará Criou bastante Meio campo já começa A se movimentar melhor O Wesley Já começa a mostrar Um futebol mais agudo Tá certo? É um jogador que tem um potencial Hoje Dois jogadores me impressionaram Um deles foi o Wesley O Wesley Tá certo? O outro foi o William Correia Que entrou agora Ou seja, o meio campo do Ceará Hoje já rendeu mais Foi um bombardeio Finalizou muito Não fosse a noite espetacular Do goleiro Alberto Do Itapipoca Teria sido goleado Viu Adriano? Agora o Itapipoca também Parece que conseguiu Um jogador a menos Chegar também A assustar o Ceará O Luiz Carlos Voltou a intervir Evitando que o Ceará Tomasse gol Edmilson Foram quatro jogadas ofensivas Do segundo tempo Acho que é pouco ainda Viu Adriano? Mas mostrou Porque mesmo com Um jogador a menos Desde o início do segundo tempo O jogador foi expulso Aos 17 minutos Da primeira etapa Tá certo? Primeiro tempo Ele ficou acaneado Depois trocou Terou o Jura Nilson Colocou um Deixa eu ver aqui Luiz Henrique Jogador rápido Tá certo? E conseguiu chegar Quatro vezes acolá Obrigou Luiz Carlos Duas delas Fazer boas defesas Quer dizer Se aventurou um pouco E quase obtém sucesso Porque naquele momento Tava um a um o jogo Olha só Edmilson Vamos dar aqui Uma paquerada Na classificação Atualizada O Ceará é primeiro Do grupo A2 Com 12 pontos O Guarani de Sobral Segundo 7 pontos O Ceará tem um jogo a mais Tem 5 jogos O Guarani Maranguape Tem 4 O de Juazeiro Guarani tem 3 E o time Aliás Não O Ceará tem 5 Guarani de Sobral Maranguape 4 Guarani de Juazeiro 3 E o Itapipoca Tem 4 jogos O Ceará é primeiro Com 12 pontos O Guarani de Sobral Tem 7 É o segundo O Maranguape É o terceiro 6 pontos O Guarani de Juazeiro É o quarto Com 3 pontos O Itapipoca É o quinto Colocado Com apenas 1 ponto conquistado Até aqui No grupo A2 Alguma surpresa Nessa classificação? Repete aí por favor A classificação Que eu quero anotar aqui Tá vamos lá então O Ceará é primeiro 5 jogos 12 pontos ganhos O Guarani de Sobral É o segundo colocado Tem 7 pontos Em 4 jogos Maranguape também Tem 4 jogos E tem 6 pontos É o terceiro colocado O time do Maranguape O Gavião da Serra O quarto colocado É o Guarani de Juazeiro Tem 3 pontos Em 3 jogos E o Lanterna O quinto É o time Do Itapipoca Que perdeu mais uma Do Ceará Tem 1 ponto Apenas conquistado É o Tem 4 jogos É 1 ponto Em 4 jogos O time Do técnico Roberto Carlos Né? Aí deixa eu dar uma Paquerada também No grupo A1 Já que tivemos jogo Também hoje Fortaleza O Horizonte Ontem Fortaleza jogou O Horizonte é primeiro Com 8 Em 4 jogos O Icaza É 2º colocado Com 7 pontos Em 3 jogos Apenas Verdão aí Com o início De campanha Relativamente bem O bom O Fortaleza é terceiro 6 pontos ganhos Em 5 jogos Fortaleza Já tem 5 jogos Tem 1 a mais Que o Horizonte Que é o primeiro E 2 a mais Que o Icaza Que é o segundo colocado O Quixadá É o quarto colocado Tem 5 pontos Em 4 jogos O São Benedito Não conseguiu pontuar Até agora Está zerado Em 4 jogos 0 pontos É o quinto colocado São Benedito E Itapipoca Brigam aí Contra um rebaixamento Para a Série B Do Campeonato Cearense Alguma surpresa Para você aí Nos dois grupos Olha Adriano No grupo 1 O Horizonte Liderança A gente Esperava que Entre esses três Tivesse o líder Horizonte Casa E Fortaleza Fortaleza Que está Retardando muito O seu rendimento Hoje por exemplo Se esperava que fosse Fava Fossem favas contadas Jogar no PV Apoio da torcida Mando de campo Contra O Quixadá Esperava-se que Fortaleza chegasse lá Até porque o investimento É quilometricamente maior Do que o do Quixadá É verdade E três jogos Três rodadas Já que o Fortaleza Não consegue vencer E o próprio Quixadá Ele não venceu Pois é Duas vezes Não marcou nem um gol Se quer no Quixinha É verdade É o Assisinho Para marcar no Itapipoca E o Fortaleza Para não marcar no Quixinha Tá certo Mas a surpresa Do grupo A1 É negativo Fortaleza com seis pontos Sendo ameaçado De ser superado Pelo em casa Ou pelo Quixadá Tá certo E ficar aí naquela zona Fora da zona de classificação Complicado né Agora o grupo do Ceará O grupo A2 O Ceará Ele mostra um futebol Para estar liderando com folga Como ele está aqui Doze pontos Na primeira colocação Embora com um jogo a mais Que o Guarani de Sobral Que é o segundo Com sete pontos Qualquer maneira O Guarani não teria como Alcançar o Ceará Se igualasse aí O número de jogos Guarani que perdeu em casa Hoje do time do Maranguape 1 a 0 Olha se o Fortaleza Foi surpresa negativa Porque não é líder O Ceará não é surpresa Nenhuma por ser líder Tá certo Mas ele está apresentando Futebol para liderar Olha não futebol ainda Mas foi superior em todos Pelo menos em termos ofensivos Tá certo O Ceará foi superior Esses três últimos jogos Ele jogou em cima Do adversário A única coisa Que está faltando No Ceará É definição de gol A hora da definição Fazer o gol E mesmo assim Ainda tem o melhor O melhor ataque Do campeonato cearense Então me parece Bem justo Não é um time redondo ainda Quinta partida Do Ceará Sexta Sétima Oitava A gente vai notar Mas por enquanto É mais do que justo O Ceará Ser o líder Até porque Os adversários Não mostraram Porque Não Não estão Porque estariam Deveriam estar lá E olha que ainda tem gente Pra entrar né Gente com na mão Bem grande O William E o jogador Marcos Aurélio Parece que o William Já entra no próximo Sábado Eu conversava aqui Com o Luiz Guilherme Ele dizia Conversou com o gerente De futebol do Ceará E ele disse Que deve Amanhã Deve estar saindo No BID A regularização Do William O dado Já queria O William Jogando hoje Por que? Porque ele jogando hoje Já pegava mais ritmo de jogo Configurava isso No sábado E na quarta-feira Quando pegasse o Fortaleza Já estaria Numa condição melhor Pra ele Dado Infelizmente O William não pôde jogar hoje Mas já deve entrar no sábado Pra estar firme Porque essa é uma posição Que o Ceará Tem carente Olha É o melhor ataque Da competição Mas ainda tem carência Ali no homem Diria o nosso Frade Esse é novo né Carlos Fred O pé que balança a rede É esse que o William Deve representar Tá certo Edmilson Você acompanha o lance final Tá na mente aqui Na sua 3FM Tá na sua mente A 3FM 91,3 Com equipe bola na rede A equipe esportiva Que o cearense curte de montão Autopeças escolares 20 anos de seriedade No comércio de peças automotivas Com grande promoção De baterias Moura 3290 12,77 Refresco coringa 10 deliciosos sabores Refresco coringa O puro sabor da fruta Pedidos 85 8802 8826 Chagão da Casa Velha A melhor costela de ripa na cidade Música ao vivo Toda sexta-feira Na Pajussara Entrada de Maracanãú Carneiro e companhia Inaugurou um espetacular Self-service Self-service Na desembargador Praxedes 670 Agora do Montese Tem um self-service De respeito pra você Flocão de milho Tem que ser coringa Qualidade, preço e tradição Vitalidade é cuscuz coringa Pedidos 85 8802 8826 Vamos interagir com a galera Que está conosco aqui Nessas primeiras horas Da quinta-feira O Jailson do Itaperi Jailon aliás É Jailon do Itaperi Desculpa Jailon Valeu Jailon Abraço pra você Temos aqui também Um torcedor E falando que o Dado Cavalcante Matheus Estevam O Dado vai ter dor de cabeça Pra escalar esse ataque Magno bem Assisinho bem Marinho Na opinião dele Fez a melhor partida E ainda tem o William Pra entrar na equipe A opinião do Matheus Estevam Que está conosco aqui No WhatsApp 89351841 Alberto Atila De Messejana Mais líder que nunca Vamos com tudo Rosão Aqui O torcedor se manifestou Na pós de mais uma vitória Do Ceará O Anderson Tá na Bela Vista também E Quem está por aqui também O Reginaldo Da Cidade Nova É o placar dele Dois a zero Ceará E queria saber Se o Dado O Pará Jogadores No sábado Já pensando No clássico Diante Do Fortaleza Duas questões aí Edmilson Dos torcedores O primeiro O Matheus fala Que o Dado Terá dor de cabeça Pra escalar Esse ataque Do Ceará E na opinião dele O Marinho Fez a melhor apresentação Com a camisa Do Ceará Você concorda E a outra O torcedor aqui O Reginaldo Da Cidade Nova Ele Pergunta Se o Dado Dado deveria Poupar Jogadores Sábado Pensando No clássico Contra o Fortaleza Largada Na Copa do Nordeste No dia 4 de fevereiro Bom Pra início Eu vou começar Pela última Nada de poupar Ele já disse Se sai alguém É porque Por contusão Ou então Porque o departamento Médico Faz aquele exame É o CK E aí indica Que ele está perto De contrair Uma contusão E mais Poupar Por poupar Ele não vai fazer Tá certo Que o Marinho Fez uma boa partida Se movimentou muito Mas amigo Se vai entrar O William E tem O Magno Alves Qual é A dificuldade Aí Tá certo Agora Ele vai só olhar Assim e dizer Puxa vida E o Assisinho Artilheiro do campeonato 4 gols Tá certo É uma dor de cabeça Boa que ele tem Ele está muito bem servido Do meio campo Pra frente Ele vai ter dor de cabeça Aquilo que eu dizia O Wesley Começa a mostrar Um grande futebol Um jogador Não jogando ainda Um grande futebol Mas ele mostrando Da capacidade que tem Hoje eu sou impressionado Com o futebol Apresentado pelo Wesley Também o William Correia Tá certo É aquele O Adriano É aquele Volante moderno Ele Não é um volante Como o João Marcos Que recebe a bola Dá pro lado Dá pra trás Ele tem uma Não é o carregador de piano Tem um toque refinado Na bola Pois é Refinado Ele chegou a fazer Uma finalização ali Quase saiu o gol Do Marinho Chegou um pouquinho Atrasado Tá certo Mas ele Eu diria que o Ceará Tá com um grande elenco Elenco muito bom E a gente só deveria esperar O rendimento redondo Desse elenco Lá pra oitava Sétima Oitava rodada E é isso que vai acontecer Faltam mais três Daqui mais três O Ceará vai dizer Estou no ponto Pois é Agora eu pergunto pra você Esse campeonato aí Ele começou Por conta De uma TV aí Que quis antecipar O começo do campeonato Os clubes concordaram Então não tem como reclamar Nesse momento Mas a gente observa Que o torcedor Ele hoje em dia Ele está mais esclarecido Do que nunca Ele sabe que Não tendo bom futebol Não tem a presença dele Nos estádios Pelo menos Nesses primeiros jogos Quando observamos Que as equipes Não apresentam bom futebol Porque o campeonato Foi começado realmente De uma forma Antecipada Onde os clubes Não estavam preparados Para um começo De temporada Quando nós observamos Edmilson Clubes do Maranhão De Pernambuco Da Bahia Estou falando Clubes do Nordeste Disputando torneios Amistosos Justamente para servir De preparação Para uma temporada Onde não há cobrança Onde o treinador Tem a tranquilidade De trabalhar a equipe Aprimorando a forma Técnica, física E o ritmo de jogo Clubes do Pará também Paysandu Está jogando um torneio Com o Remo e com o Bahia Nesse momento E as equipes Preferiram aqui No futebol serense Iniciar um campeonato De uma forma assim Capenga Quando Podem queimar Jogadores importantes Podem queimar Trabalhos O trabalho do próprio Treinador Que está em jogo Nesse momento De uma forma Que Desacervaram De se começar Uma competição A troco de que? Eu me perguntaria Eles Quiseram antecipar Um prejuízo Está certo Adriano? Se você for atrás Aí fica Com a desculpa De que O torcedor não vai Porque é o pré-carnaval Preferir o pré-carnaval Do que vir para o estádio Quando não é verdade O torcedor hoje Não é mais trouxa não Não é mais bobo não Se ele preferir o carnaval É porque está mais interessante Ver Alguém Né? Aquela situação Sambando Sambando Dançando Do que ver Esse jogador Dentro de campo Desentrosado Sem ter muito O que oferecer A verdade é que a gente Fica imaginando o seguinte Poxa O campeonato Cearense já é deficitário Ele já é financeiramente Deficitário Começar agora ou depois Antecipar o prejuízo Ou deixar o prejuízo Para mais tarde Tá certo? Eu acho que desses jogos Que aconteceram Todos esses jogos Que aconteceram Só um Já deu algum resultado positivo Foi um jogo Será que deu 15.300 12.300 jogadores Se algum Dois mil quinhentos e três Jogadores O restante é tudo É prejuízo Porque mal dá para cobrir As despesas Se você colocar O custo De um De um time desses Dentro de uma competição Vai ver que tudo É prejuízo O custo diário De um time como o Ceará Que é em torno de Talvez Quarenta mil reais Só teve um jogo Que rendeu isso Tá certo? Na renda Deu para tirar isso Então Anteciparam o prejuízo Fazer o que? Para satisfazer Uma série de clubes Que são maioria Eu já participei De certa oportunidade Como representante Do Ceará Na Federação Ceará Entre Futebol E teve uma reunião Lá Um conselho arbitral Alguma coisa Nesse sentido Nem me lembro mais O termo que se usava E o Um diretor De outro clube Disse Olha nós estamos aqui Para discutir Dez clubes Tudo que o Ceará quiser Nós somos contra A priori E tal A coisa funciona Mais ou menos assim Tá certo? Então o Ceará Talvez tinha dito Não quero jogar agora Os nove Vamos jogar agora Pode ser por aí Viu Adriano? Certo Edmilson O lance final agora Informa pra você Violência na capital Cearense Nós dávamos a manchete Durante a bola rolando No segundo tempo Um policial federal De cinquenta e oito anos Foi baleado Durante uma tentativa De assalto No bairro Dunas Nessa noite Quatro homens Em um veículo Tentaram roubar Um policial Na porta De sua residência Aliás foi Aconteceu isso Em Fortaleza De acordo com informações Relatadas por um parente Do policial Ele aguardava A abertura do portão Eletrônico Da casa Quando dois homens Surgiram E tentaram O assalto O policial federal Portava uma arma Reagiu Disparou contra os assaltantes Atingindo um deles Um outro homem Que estava na lateral Do veículo Atirou contra a porta Do passageiro No momento do confronto Não existia ninguém Dentro da residência O policial foi atingido No peito Conseguiu fugir E guiar o seu automóvel Até um hospital particular Após o confronto Os homens roubaram Um Peugeot branco E levaram o comparsa Baleado Até a entrada Do Frotinha de Messejana Onde o bandido Acabou falecendo Não resistindo Ao ferimento Morrendo no local E o policial Não passará Por grandes intervenções Cirúrgicas A bala Atingiu Que entrou no peito Saiu pelas costas E ele passará a noite Apenas em observação Um caso de violência Aqui Na nossa capital cearense No momento em que A pessoa vai entrar Na sua casa A noite Já tem gente esperando Complicada essa situação Nós que faremos isso daqui a pouco Não é Edmilson? Pois é É uma pena que o cara morreu Quando chegou no hospital Porque era bom que ele ficasse Para morrer amanhã Para delatar Quem foram os outros Quem são os parceiros dele Que foram para essa Para essa parada Como eles chamam Não é? A violência está Arraigada no país É uma coisa impressionante Está certo Edmilson? Vamos se acompanhar O lance final Com a equipe Bola na rede De adrícia O maior lojão agropecuário Do Nordeste Do Norte e Nordeste Distribuidor do Arame Farpado Moto Na Mister Hall Cinco três noventa Com atendimento veterinário Home Center Lojas Alves Grande variedade de materiais Para construção Alberto Magno Número quinhentos Lojão Itaessa Em Calcaia Calcaia Agora com a Agamassa Voto Massa Estrada Vera do Icaraí Próximo a rotatória Digital Extra Copy Venda, locação e manutenção De copiadoras e impressoras O seu revelador autorizado Catum Três, quatro, nove, três Cinco, sete, vinte e cinco Sorvetes Fruit Bees Mais que um sorvete O alimento Pedidos Três, três, zero, oito Nove, um, zero, zero Edmilson Maciel Como você gosta de falar As perspectivas são boas Para o Ceará Enfrentar esse Guarani Sobral Em uma revanche Já que o Ceará perdeu em Sobral E enfrenta esse Guarani No sábado Às seis e quarenta e cinco Da noite No estádio Presidente Vargas São positivos Agora Brincadeira, né Sábado o dia todinho Às seis e quarenta e cinco Da noite É um horário que É esquisito, né Adriano Três, quinze pra sete Da noite É esquisito nisso Por que não coloca sete horas Isso logo, né Pois é, então Normal Porque não quatro da tarde Quer dizer Um jogo em casa Não tem transmissão Pra TV local Porque é jogo em casa Os jogos do Ceará São transmitidos Os que são fora Mas é assim, né É o que eu digo O que os clubes recebem Pra que as televisões Tenham o direito De transmitir seus jogos É tão pouco Que é proibido dizer quanto é Tá certo? Se você quiser saber quanto é Que a Copa do Nordeste paga Você pode saber Se quiser saber quanto é Que a Série B paga Pra cada clube Você pode saber Se você quiser saber Quanto é que o Campeonato Paulista Paga pra cada clube Você pode saber Se você quiser saber Quanto é que a televisão Paga para o Campeonato Brasileiro Série A, B, C Dá pra saber Mas o Cearense parece Que é uma coisa Tão minúscula Tão insignificante Que no contrato Tem lá É proibido Declarar o valor E aí Fica tudo escondido Aí fazem isso Ontem Qual é a razão De você ter um jogo Na terça-feira à noite? Tava aqui O líder da competição Disputando o jogo Sexta-feira Terça-feira Vinte e vinte Nunca foi dia de futebol Terça-feira Aí nós vamos ter O Ceará jogando Seis e quinze da noite Seis e quarenta e cinco Seis e quarenta e cinco Da noite Quinze pra sete da noite Agora só um adendo aí Esse horário aí É justamente por conta Da TV fechada A TV por assinatura Que transmitirá o jogo Porque o contrato Dessa TV Que tanto insistiu E conseguiu Que o campeonato Começasse De forma antecipada O contrato dela É pra os jogos Na capital Ela não pode transmitir Jogos no interior Então todo jogo Na capital Ela pode transmitir Então por isso O jogo Ceará e Guarani Sobral Seis e quarenta e cinco Do sábado TV fechada Transmite o jogo De casa TV aberta Transmite os jogos Fora Esse hoje foi transmitido Pela TV diária Por quê? Porque é jogo fora Isso né O Itapipoca é mandante E digamos que O lado positivo Pro Ceará Foi que ao invés De ir pra Itapipoca Foi mais perto Pra Horizonte É Aliás Itapipoca Tá na lanterna Mas amigo Não tem nem estádio Pra jogar Eu tava jogando Lá em Itapajé Itapipoca Maranguape São Benedito Quixadá Quatro equipes Quase a metade dos times Do campeonato cearense Não tem estádio pra jogar Como é que você quer fazer um campeonato Em dar um tercibo Se os clubes não tem nem onde jogar Brincadeira né Brincadeira de mau gosto Muito mau gosto Por sinal Tá legal Edmilson Vamos então Eleger agora O craque bola na rede Né Hora da nossa eleição Pra aquele jogador Que se destacou Durante a partida Ceará dois Itapipoca Zero Narrado agora há pouco Por Jota Rômulo Ele foi O melhor Ele fez a diferença No jogo A partir de agora Os principais membros Da equipe bola na rede Escolhem Escolhem E votam no craque Bola na rede Do jogo Meia noite e trinta e seis Dessa quinta-feira Em Fortaleza Você acompanha na sua três FM Noventa e um vírgula três A rádio oficial do forró Também mandando muito bem no futebol Com a equipe bola na rede A equipe esportiva Que o cearense curte de montão Vamos a eleição do craque bola na rede Jota Rômulo Pra você O melhor jogador da partida O craque bola na rede Alô Jotinha Vou escolher Poderia escolher Do time perdedor O Alberto Fez grandes defesas Evitou até uma Uma goleada O América Em favor do Ceará Mas eu vou escolher o Assisínio Que tá num bom começo de campeonato Fez dois gols Mostrou oportunismo E fez O seu quarto gol Os dois Somado aos dois que fez Contra o próprio Itapipoca Quatro gols Artileiro do campeonato cearense Artileiro do Ceará Mas com essa Menção ao Alberto Que fez Fez grandes defesas E evitou Uma goleada Bem maior do Ceará Tá legal Adriano? Um bom dia pra você Jota Rômulo E sábado Estaremos de volta aí Com mais futebol Tá legal Um forte abraço Bom dia até sábado Nesse horário bacana Né Adriano? Pra gente transmitir Ceará e Guarani de Sobral Que maravilha No PV Um abraço Valeu Jota Rômulo Que transmitiu pra você Mais uma vitória do Alvinegro A vitória do Ceará Dois a zero Em cima do Itapipoca Dois gols de Assisínio E o voto do Jota Foi para Assisínio Edmilson Marcial Pra você O craque bola na rede Eu vou Exatamente aquilo Que o Jota dizia Tá certo? LG rapaz Por aqui ainda Bom Foi exatamente aquilo Que o Jota dizia Né? Tá certo? Poderia voltar muito bem No Alberto Foi uma Espetacular Uma atuação espetacular Dele Mas Assisínio Fez dois gols O homem do jogo Assisínio Viu Adriano? Bom dia pra você Edmilson Bom dia Até mais tarde Mais tarde tem mais aqui Na sua três FM Equipe bola na rede Com Edmilson Marciel Que votou também no Assisínio Agora na vez do nosso repórter O nosso LG Luiz Guilherme Pra você O craque bola na rede Olha Adriano Eu também vou acompanhar O voto Do Jotinho Do Edmilson O Assisínio Agora o artigheiro Do Ceará Artigheiro do campeonato Realmente foi o jogador Que fez a diferença Está jogando muito bem Um ano de 2015 Muito bom Portanto meu voto É Assisínio Bom dia pra você LG Bom dia também pra você Para os ouvintes da três A gente se encontra amanhã Dentro do Faixa Nobre do Esporte Valeu Luiz Guilherme Votando no Assisínio Por unanimidade Assisínio eleito Pela nossa equipe Que esteve transmitindo Ceará dois E Tapipoca zero Assisínio marcando os dois gols Brilhando A noite em que Assisínio brilhou O Ceará voltou a vencer Mais líder do que nunca Com doze pontos Primeiro colocado Do grupo A2 Assisínio eleito O craque Bola na rede Pura unanimidade Pela equipe Bola na rede Agradecendo a sua audiência Desde o primeiro jogo Dada dupla Aqui na sua três FM Noventa e um vírgula três Oito e vinte A bola rolou No estádio Presidente Vargas Pra Fortaleza E Quixadá Que empataram cem gols E o nosso Kleber Bezerra de Menezes O Tubarão da Galera O DJ Tubarão Esteve Darrando pra você Fortaleza e Quixadá Com comentários de Eduardo Matos Reportagens do nosso Alex Oliveira E o nosso DJ lá no estádio Foi o Pedro Alain Hanover Com aquela competência de sempre Em seguida Bola rolou em Horizonte O mano de campo Em Horizonte Mas o mano de campo Para o Itapipoca É assim o campeonato cearense Itapipoca sem estádio Jogou Itapajé Não deu muito certo Aquele campo Não tinha condição nenhuma De ter jogo Então está jogando em Horizonte Mandou seu jogo contra o Ceará Em Horizonte E perdeu mais uma Pro time do Ceará Dois pro Ceará Zero pro time do Itapipoca Dois gols de Assisinho Na rua pra você J.Rômulo Com comentários De Edmilson Maciel Reportagens De Luiz Guilherme E o nosso DJ aí No estúdio aqui Da sua três FM Na Torre Quixadá O nosso Djavan Rosa Esteve no comando aqui Levando esse som limpo Da três FM Noventa e um vírgula três Pra você que gosta do futebol E que acompanha a equipe A equipe bola na rede A equipe esportiva Que o cearense curte de montão Meia noite e quarenta e um Não vai embora não A equipe bola na rede vai dar uma pausa aqui Na programação da sua três FM Mas amanhã tem um faixa nobre do esporte A partir de oito horas da noite Estará de volta aqui Trazendo muita informação pra você O futebol a três Muito mais futebol pra você Volta sábado Sábado tem futebol Sim senhor Seis e quarenta e cinco da noite É isso mesmo Seis e quarenta e cinco da noite A bola rola no presidente Vargas Pra Ceará e Guarani de Sobral Mas nós estaremos a partir das seis horas Com pontapé inicial Já falando tudo sobre os partidores Dessa partida Que Jota Rômulo narrará pra você No sábado seis e quarenta e cinco No domingo tem mais futebol a três Muito mais futebol pra você Às quatro da tarde Tem Leão na parada Tem o Fortaleza em Horizonte São Benedito é outro também Que não tem estádio E jogará no Domingão Tem São Benedito e Fortaleza Às quatro da tarde Com narração de Kleber Bezerra de Veneza A bola rola às quatro E às três Estaremos aqui com pontapé inicial pra você É a programação da equipe Bola na Rede Na sua três FM Programação de primeira qualidade É aqui em noventa e um vírgula três Você agora vai ficar com a madrugada Três FM Com muita música boa Pra você descansar numa boa Pra amanhecer o dia Ou pra você que vai ficar curtindo Trabalhando Curtindo a programação da três FM Por que não? Programação de qualidade é por aqui mesmo Noventa e um vírgula três A três FM Bom dia Eu não discoro meu ouvido da três FM Não paro de escutar Eu confesso Eu não discoro meu ouvido da três FM A rádio que só toca é sucesso Tchau Tchau Tchau